E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife pra nossa segunda ranqueadinha de Rocket League do dia E hoje, aliás, agora, vídeos 3x3, de banho rolou vídeo 2x2, também umas partidas absurdas E agora, ó, o brother tá no gol, então a gente vai rushar, velho Ih, não peguei o turbinho, boa time, conseguimos... não, perdemos ainda Mas rebateu, tá bom, né? Não foi pro nosso gol, tá ótimo Não levamos aquele gol clássico de first, tá bom Os brothers já vão vir pro ataque deles agora Ih, os caras jogaram contra o próprio gol ali, rapaz Ai, quase peguei, velho Eu joguei no corpo do brother ali pra tentar ganhar essa bola, mas não deu Calmou, ih, preciso dar um jeito aqui de ganhar essa bola Beleza Ah, caraca Ih, não consegui tirar não, mano Aliás, eu dificultei aqui um pouquinho a situação pra gente Boa time, seguramos Pera aí que vai vir mais um ataque, não Temos um goleiro ou não? Não Não temos um goleiro Ah, quase, boa Deu uma arrancada, galera Sejam muito bem-vindos Desde já eu queria agradecer vocês pelo suporte com a série Boa time, boa visão Queria agradecer vocês pelo apoio com o Rocket League aqui no canal É muito bacana ter esse apoio de vocês São os vídeos que estão bombando E se você gosta, se você quer mais, não esquece de deixar o joinha Manda pros seus amigos, fala Mano, olha que da hora o vídeo do partilho de jogo no Rocket League Porque isso me ajuda pra caramba, de verdade, pra te variar Muito obrigado Estamos então aí pra mais esse videozinho, mano Nossa, eu tô gostando muito desse jogo, né Eu não tenho um dia da minha vida agora que eu não jogo pelo menos 10 partidinhas de Rocket League E caso tenha, eu sou uma pessoa mais triste, né Eu alcancei o nível Pro nas partidas em duplas E eu quero alcançar o nível Ai, cacete, deu uma quicadinha ali Perfeitamente ideal agora pra salvar meu time Desse ataque dos brothers Que já estavam preparados ali pra entuxar um golaço no nosso rego Ê, beleza Nossa, não dá uma raiva quando você tá indo na direção da bola e um cara te bate, né, viado Cê é louco Calmou Bola tá meio alto Ai, ai Nossa senhora, véi Deixa eu posicionar aqui pra defesa Não precisou Caralho, o que que parece que eu tô com um a menos no meu time, véi Só o pison, toda hora eu vejo ele O vison, e fez mais um Maluco joga pra caralho Joga pra caralho o brother vison ali Olha Um belíssimo gol Ele pegou de trivelinho ali no ar Golaço, golaço, jovens Tamo ganhando 3x3 É muito teamwork, certo O meu time aqui tá O vison é bom pra caramba O resto da galera tá todo bem equilibrado Pelo menos por enquanto, né Ninguém tá fazendo cagada Tá todo mundo jogando bem certinho aqui Dos dois lados Ai, o outro brother apareceu ali Ô, amigo Vamos largar o osso Caceta É agora, vison Manda um brão do cruzamento Vai, rapaz Manda um cruzamento Rapazi Ah, boa Mano, ele fez mais um O cara Fez muito gol, viado Ele é muito bom, velho Olha Ele deu o kick Ele deu a volta Caraca De bro, todo mundo Tava voando ali na situação Tentando roubar o gol dele Maluco A Helena pra caralho Esse vison Ficou fácil jogar, hein Ficou bem fácil jogar com esse amiguinho aí Todo first touch do meu time Por enquanto Não vale tanto a pena Dar o first touch Assim, né Porque se o brother pegar direitinho Rebater direitinho a sua bola É gol, né, parceiro Tem que tomar muito cuidado Com o first touch A galera faz muita questão De dar o primeiro tapa Mais um gol do vison Mais um Caraca, moleque O maluco não para de fazer gol, velho Ficou fácil Ficou fácil, jovens Olha Você é louco, mano Olha isso Ou o time dos caras É muito ruim na defesa E combateu com o cara Mas não Ele é muito bom mesmo, né O maluco tá carregando Eu vou ficar no gol agora Ixi Caraca Ó, o vison veio pra trás também O piglet saiu Deu o primeiro É isso que eu tô falando Do first touch, ó Não adianta você se afobar E dar o primeiro O first touch de qualquer jeito E a bola sobrar Sobrar pros caras Empurrarem pro seu gol, tá ligado? É, eu tentei dominar a bola Numa situação um pouco complicada, né Mas, beleza Fora isso, mano O vison tá carregando O time pode jogar sozinho Explodiram o vison Que absurdo Respect for my bros Calmou Nossa, ficou chato Eu odeio que a bola faz isso, mano Ainda consegui dar aquele toquinho Vai sobrar pro vison Empurrou de novo pro gol Olha aí, ó Olha aí, rapaz Tô falando, velho O cara jogou muito, brother Olha essa bola Eu quero bater Opa Mano, que cara Mano, esse cara aqui Ele só vem pra porrada Ah, o brother ali vai tirar Vamos passar pra trás Pegar o turbo Deixar a bola aqui Calar na frente E eu ver o que acontece Será que dá Ah, não Opa Opa Ah, cacete Eu fiquei confuso A bola deu uma travada esquisita ali Outro gol do vison O malu, mano Caralho, o maluco é o O Ronaldinho O Ronaldo gordo Nessa parada Não perde um gol, viado Olha Cê é louco, tio Eu joguei com o Ronaldo Aqui, não tô sabendo, mano O maluco não perdeu Cara, o maluco fez 5 gols, velho Em 3 minutos Numa partida 3x3 É muito difícil fazer gol em 3x3 Assim Caracoles Bela batida pra trás Meu Deus Ainda bem que tem o brother Aí, pelo menos um eu vou fazer Sai daqui, rapá O cara quase tirou ali ainda Fiz o de honra, né Porque senão o cara ia carregar o time sozinho Vamos tentar meter 10x0 A meta dos 10x0 continua, né, jovens Ó Cê é louco, hein, cachoeira 10x0, literalmente, nesse jogo aqui Bom, beleza Vamos Deu pra ganhar essa aqui ou não? Não Nossa senhora Ficou ruim agora, hein, amigo? Ficou bem ruim agora Pega o 100% de turbo aqui Deixa a bola Deixa a bola sobar pra nós Ô, fera Errei forte ali, hein Eita, cuzão Conseguimos, tiramos Nossa senhora Tirei de costas Deixa a bola quicar Vai, eu quero que ela quique mesmo Pra eu dar aquele porradão superior Olha só Se não vai ser mais um golzinho meu Rapaz, esse gol foi Um deles abandonou Não, o time dos caras Tá ali completo, ó Meu time errou Eu consegui roubar do meu time A bola E empurrei Aí, ó Mais um, mais um Leque Tamo junto O time tá feliz pra caralho O Visão tá ali Eu tô longe de chegar no Visão Mas é 7x0, jovens Ainda não acabou, não Ainda tamo na meta aí De golear mais Daqui a pouco Um deles dá rage Um deles dá rage kit Certeza, né Certeza Vamos só esperar o momento aí Que hora vai rolar um rage kit A hora que a gente vai ter que meter mais gol ainda Bela batida, garoto Foi quase, hein, jovens Vamos pelo teto aqui mesmo Já se posicionamos Eita, perdão aí, amigo Os caras vão conseguir Aí dá um minuto, hein, galera Um minuto pra mandar aqui Mais uns três golzinhos Ah, caraca Eu não acredito Ah, não 7x1 Oficialmente 7x1 Nossa Essa bola não entrou Ah Ah, foi quase Foi quase que essa bola aí Não foi pra Nossa, olha meu látence Eita, cuzão Haja sofrimento, hein Olha Ah Tava muito quase entrando O cara até tentou Mas não tinha o que fazer, não Tinha que entrar no gol E dar uma ré Pra tirar essa bola aí Senão sem chance Eita Eu odeio quando eu perco esse turbo No começo, velho Bem burrice mesmo, né Visão já deu aquela tirada O clássico 7x1 Aí tá rolando, né É um placar bem comum No futebol recentemente Toda hora a gente vê um 7x1, gente É absurdo isso É um placar muito absurdo, né Pra gente ver tanto no futebol assim Enfim Vamos lá Opa Tira daqui Boa, garoto Posicionou Opa Pode ir pra que é nóis Ah Fera Foi quase, hein Foi quase Foi muito quase Eu queria mandar o 10x0 De verdade Eu tô bem triste Não tá conseguindo mandar o 10x0 Mas tá valendo Vai, vai Bora, bora, bora Bora que é nóis Bora que é nóis Ai, caraca Não deu, mano Não deu, time Não deu, time Olha a bola Sobrou aqui Ah Consegui empurrar ainda Fazer mais um Fazer mais umzinho Ah Foi na trave, jovens Foi fácil Essa primeira partida Eu ganhei uma sirene, velho Mas não quero ela, não Foi tranquilo Essa primeira partida A gente vai pra próxima agora Não sai daí Voltamos, galera Vamos torcer pra essa partida Não ser tão fácil, né Tá perdendo a graça Eu preciso de um desafio A altura, jovens Tá muito fácil, gente Isso que, galera Eu não tô me comunicando Com meu time, hein A gente tá, tipo assim Cada um por si aqui, né Tentando mostrar Suas habilidades E a vitória Como uma meta Uma meta incomum Assim, mas não tem nada Que Olha, ó Mais um gol, gente Já, mas já vai Ah, garoto Garoto sortudo Tirou a bola na linha E vai fazer o gol ainda, ó Vamos ver se os brothers Vão conseguir Bom, meu time já fez a cobertura O rebote passou reto pela gente Eu me posicionei Vou chegar Ah, amigo Sério Sério, brother Meu Deus Bom, acontece, né Acontece Eu não dou mais rage Nesse jogo Minha nossa senhora Meia santa Mas tira pro Chief Pelo amor de Deus Mas eu não tirei a bola Joguei na trave Na parte de dentro da trave Mano, você é louco, tio Bom, bola sobrou ali Eu podia tentar fazer um aerial Mas eu não vou tentar Vou sim Mas é lógico que eu vou O gol não foi meu, né Quicou no brother ali embaixo Mas tá valendo Foi bonito Fiz o... Olha, eu devia ter feito aerial daí, né Mas tudo bem O Venom tava bem pertinho ali Olha Olha, tava na parede, mano O gol recebeu Tudo bem, tá valendo Abrimos o placar 1x0 Depois de uma save Incrível, né Que a bola tava dentro do gol Já, praticamente A gente conseguiu mandar bem Opa Boa, garoto Vamos lá, time Deixa eu me posicionar aqui Pegar esse bagulho Aqui Eita, cuzão Vamos lá, gente Vamos lá, gente Ainda existe esperança aqui Ainda existe esperança Ah, não, time Nossa, muito obrigado O cara que me jogou Caracoles Caracoles Duas bolas em cima do gol Isso é pra passar aperto Isso é pra gelar um pouquinho O Legend e o Venom Estão indo pra cima Foi, agora foi Opa, não Voltou Calma Calma, time Calma, time Posiciona bem essa bola Vamos jogar lá pro meio da área Vai, gente Alguém cruza Pelo amor de Deus Não, não deu Ninguém cruzou Ah Dei aquela batidinha Meio que inútil A gente vai tentar Se posicionar bem aqui E tentar pegar Um rebotinho maroto Uou Boa, Legend Que eu ia errar o meu Agora vai Agora vai, hein Agora vai, hein Agora vai, hein Empurrei pro gol Ah, amigo Sério que você tava ali Naquele lugar? Ai Caceta Eu me perco muito Com os controles Quando eu tô nessa câmera Vocês não estão ligados Ah, não Legend O que o cara fez, velho? Ele deixou Ele deixou Na moral, ele deixou Olha o gol O gol foi nesse toque A bola Ah, tá Eu bati o brother O Venom Ó Ah, olha isso, velho Que porra, mano Caralho O Legend já fez Doce Tudo bem Tudo bem Vamos deixar Vamos segurar Vamos entender O amiguinho gringo, né Que não manja muito Do jogo E vamos continuar Dando o nosso melhor aqui Porque tá foda Ah, sério Ai, meu Deus Vamos lá, gente Vamos lá, gente Tá bem foda Aqui a partida, né Não está fácil não, jovens Mas, beleza Eu pensei que Quando começou Eu pensei que Ah, mano Galera Vamos tirar essa bola daqui Vamos Vamos, time Vamos, time Tira essa bola daqui Meu Deus Ai, que sofrência, gente Estou bem triste mesmo Mas, tudo bem A gente vai continuar tentando Eu tentei tirar ali Mas tirei mal pra cacete Já tentei dar um porradão Eu tava num ângulo muito bosta, né Mas, calma Ainda existe esperança, senhores Ainda existe esperança Ai, eu ganhei o first touch Mas não bati certo O foda é que A gente tem que Mano, aquele first touch É difícil de você ganhar Ai, quando você ganha Você tem que dar a porradinha certinha, né Então, é É um lance complicadíssimo Ai, caralho Não Olha o Leto Mad ali Velho Ah, velho O cara tá dormindo Ai, meu Deus do céu Olha, o que ele tava fazendo ali? Ele tá com ping alto Não tá Ele tem a conexão boa Tá complicado, né, jovens Mas, tudo bem Vamos, não vamos desistir, né Não vamos desistir, não Vamos, vamos rachar aqui Ainda roubou meu turbo É bom que faça Filha da puta Não fez O Venom veio com tudo O Venom tinha que ficar no gol Pelo lugar que ele spawnou e tal Tudo bem Vamos, vamos que ainda dá Vamos que ainda Ah, caralho O Legend tirou a bola do ângulo do gol Eu tô sendo testado, né O meu raid O meu raid level Está sendo bem testado aqui Minha nossa senhora Olha como o cara chega na bola Olha aí Olha aí Ai, meu Deus Time Vamos trabalhar em equipe aqui Caceta Vai, vamos lá Ai, bosta Tirei muito mal Entreguei o gol pros caras Ah, consegui dar aquela tirada na maneira Beleza A bola vai sobrar aqui pra mim Sai daqui, filho Sai daqui Puta que pariu O cara pegou, jovens O cara pegou, jovens Ai, caralho Outro voador Tem outro voador no time deles Tem o de um lado E tem um brother do outro ali Só que dois voadores juntos Se desentendem muito Ah, eu não acredito que foi na trave Sério Sério Que partidinha, jovens Que partidinha sofrida Meu Deus Que derrota Nossa, vai ser uma derrota muito triste Essa aqui, sério Mas calma que ainda existe esperança Consegui dar aquela arrancadinha marota Vamos por fora aqui Controlei Ai, V Calma, garoto Calma, time Calma, time Não bate de qualquer jeito, jovens Vamos lá Vamos nessa Vamos que dá ainda Vem que a vitória ainda pode ser Nossa Agora não pode mais Agora não pode mais Os brothers erraram Eles erraram Meu Deus Um minuto Tem que fazer gol nesse contra-ataque Pra ter chance de fazer mais um depois Minha nossa senhora Esse cara tá jogando pro outro time Não, não é possível Não é possível Não tem como Mano Não tem como Ele salvou o gol dos caras É brincadeira Eu acho que ele tá Ah, eu joguei pra dentro do nosso gol Ah Nossa senhora Que ódio Olha isso Ah, véi Ah, véi Ah, véi Eu tô bem puto Eu tô bem puto mesmo Eu fiz o gol contra O brother ali O Legend Got You Mad Ele entregou dois gols pro cara E tirou o nosso, né Então assim Ficou difícil, jovens Não teve o que fazer nessa partezinha Às vezes ganha Às vezes se perde Né, amigos Consegui dar aquela tiradinha marota Mas ainda não foi Ah, eu errei o Fly Olha que beleza Errei o Aerial Errei o golpe do voo ali Os caras pegaram o rebote A gente vai tentar ainda ganhar aqui a bola Mas não deu Ficou Vai finalizar Dez segundos finais De puro sofrimento Não dá pra ganhar Nossa, essa partida foi Foi muito triste, sério Foi uma partida bem triste mesmo Ainda deu um save ali Pra garantir uns pontinhos No final Perdemos Mas beleza, pessoal A vida tem dez Uma hora a gente goleia Outra hora a gente É goleado, né Então é isso Se vocês gostaram do vídeo do Rocket League Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram E vem apoiando a série Eu espero vocês na próxima Um abraço do Patrife Até lá E valeu